DJ WN E aí DJ Gem Que a mão tá aqui na faixa E a mãozinha lá, e a mãozinha lá Vai pro Lina Capitão E eu nasco o pé na areia, no banho de sol Eu tomando cerveja, vou ler futebol Boição de camarão, iguarias E o toque de limão, taipirinha Eu vou pegar meu jet, e vou buscar um beck E dar uns dois na ilha Mas tá tirando um, pra mesmo você ter brocha E se alcançar do jet, eu vou sacar da lancha Todo fim de semana, é festa na marina Ritmo brasileiro Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se faltar, nós vai buscar Deixe-lhes falar Bota a carne pra assar Em plena sexta-feira Pauline me ligou, não vai sair na pagodeira Vou tranquilo e calmo sem ter hora pra voltar Dá duas pisadas no pedal da Panamera Eu fui convocado e os bigode vai tá lá Me deu uma dose de roia salu Pra combinar com a lente da Juju Dourados, cordão no pescoço Me deixar mais ricoso Me corte, grosso e favelado Chutando areia, eu vou descalço Olhar sereio bronzeado É, é se escolher a dedo Morena verdadeira do cabelo cachiar Tem cinco tatuagens, me deixe saldo os anos claros E se tiver solteiro, eu chamo ela pra sair Monta na garupa, garupa do jet ski Fez em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Muita paz de amanhã já Deixe-lhes falar Bota tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra lançar Quarenta grau, só mulherão Areia mais quente que o calçadão Queijinho na brasa, caipora, limão Mil motivos pra sorrir E nada pra chorar As lágrimas salgadas que caiu no mar E as ondas se elevando tudo que passou Olha a maré a tanto tamanho da morena Corpo brasileiro, rebolado e sensual Nunca imaginei fora do normal Minha linda, mas que abra prima E que monaliza Maravilha, dona da marquinha Bem naturalzinho Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota a carne pra assar Vamos de pagodinho Topa no pandeiro e um gole no gin Chega a cair lágrima do cabaquinho Tá chorando É o WN, samba de malandro Sobe poeira do pé Da mulata, da sandália de prata A sereia, samba, não pro pirata A pisada da nega é diferente Que o coração dos maloca dispara Para tudo Deixa só na percussão do suru Desce um mais brama pra refrescar Chegou sexta-feira Bem dura a chuteira Beijo no cara na mesa E no repertório é a de popular Festa em alto mar, um brinde pros verdadeiros Que nunca falte dinheiro Se falta nós vai buscar Deixa eles falar Vou dar tchau pros fofoqueiros Hoje nós é o marinheiro Bota as carne pra assar Vamos de pagodinho DJ WN E aí DJ Gem Quer mandar aqui na Foz